Olá, bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Eu sou o escritor, o Isner Fraga. Eu estou lançando o meu 12º livro, um livro de contos intitulado Usufruto de Demônios. Eu gravei essa semana um vídeo novo, que está lá no meu canal de minicontos, de um conto deste livro. Foi um sonho que eu tive sobre um velho que contava lixias no quintal da casa dele depois que a árvore, a lixieira, adoeceu. Se você puder, conheça o canal de minicontos, assista a este vídeo novo e, se puder também, adquira o meu livro Usufruto de Demônios. Cerco Animal Cerco Animal Este é o título do livro de Vanessa Londonho, editado pela P.A. Biru em 2022, com tradução de René Duarte. Eu tenho aqui também a edição em espanhol, El Acerio Animal, editado pela Almadía em 2021. Vanessa Londonho É uma escritora colombiana, ela é advogada, formada pela Universidade de Los Ários, em Bogotá. É mestra em escrita criativa pela Universidade de Nova York. Em 2017, Vanessa ganhou o prêmio Aura Estrada e também ganhou Noivas Plumas, de Guadalajara. Cerco Animal é o romance de estreia de Vanessa Londonho. Sobre a tradução, como eu sempre faço, eu gosto de comentar a tradução também, eu achei incrível. René conseguiu manter o tom profundamente poético e visceral que o leitor encontra no espanhol. Nós não percebemos a presença, em momento nenhum, do tradutor. E isso é fantástico, o tradutor dá todo o espaço para a escritora mostrar o que ela escreveu. O romance de Vanessa Londonho é dividido em quatro partes e é composto por memórias. Memórias que são narradas em primeira pessoa por diferentes narradores. Esses narradores, personagens, eu chamo assim, narradores, personagens, eles têm em comum a mutilação dos próprios, dos corpos. Um deles não possui a língua, o outro faltam as mãos, o outro faltam as pernas. E tudo se passa em um vilarejo fictício chamado o Cumeiti, que fica no norte da Colômbia. Um lugar seco, conforme é retratado, e ao mesmo tempo úmido, de uma forma bem contraditória. Como são também os personagens desta obra. São personagens contraditórios. O tempo todo eles estão ali com algum conflito. Os corpos deste livro não têm donos, eles são mercadorias como a terra, como o milho. São vendidos esses corpos, explorados, violentados e depois descartados. A região ali é toda dominada por forças paramilitares, por homens extremamente poderosos, que usam as pessoas, que matam por capricho. Neste cenário, a comunidade ali é muito pobre, é explorada, e é explorada e deixada assim para alimentar esse ciclo vicioso do crime. É uma comunidade extremamente pobre. Esses corpos invisíveis, corpos marginalizados, ainda têm forças para perseguir o desejo de se livrarem de toda aquela violência. Mas acabam por concluir que não há como se livrar da violência, pelo menos não completamente. Então, mais do que memórias, estes fluxos de consciência, pretendem criar o esquecimento por meio do próprio registro, o esquecimento por meio da palavra. Ao mesmo tempo em que a linguagem é bem poética, ela retrata a cultura de pessoas iletradas que só têm tempo para cuidar da própria sobrevivência. É um arranjo de Vanessa que eu considero muito corajoso. O corpo, então, neste livro, é um território em disputa. A fome, a penúria, tudo isso facilita os negócios. Há um belo paralelo entre a chuva, entre a erosão da terra, entre essa erosão da terra e o desgaste do corpo. A degradação da terra que não consegue mais entregar ao povo ali um milho de qualidade. E, enquanto isso, as grandes multinacionais chegam com seus transgênicos, obrigando o plantio destes corpos modificados geneticamente. São corpos estranhos àquela terra. A linguagem de Vanessa Londonho é tão vertiginosa que nós percebemos está ali diante de fantasmas. Fantasmas que contam uma história que já não sabem mais se é uma história verdadeira ou se é pura vertigem. Ou se é vertigem também. Para estes corpos mutilados, só o pensamento é permitido. Só a divagação, só a reflexão profunda em torno daquilo que se tornaram e em torno do que podem ainda mudar. Não perca tempo. Corra lá, compre o seu exemplar. O romance é fininho e é fantástico. Eu vou ler uma parte deste livro agora que retrata muito bem essa correlação entre terra e corpo e faz isso de uma forma muito lírica e, ao mesmo tempo, bem violenta. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Se você gostou, divulgue em suas redes sociais. Apoie esse trabalho bonito, essa edição muito bonita que a Piabiru fez deste livro da Vanessa Londonho. Vai lá no site, se você puder, adquira este livro da Vanessa Londonho. Se você puder também, compre o meu novo livro de contos, Usufruto de Demônios, que foi editado pela Ofícios Terrestres, agora em maio. Muito obrigado. As vezes penso naquele trajeto desde Palmichal, o solo ondulando entre as marcas de pneus por causa do calor. Brincar entre aqueles milharais, aquelas espigas redondas como vasos de estanho. As vezes me ocorre esse tipo de memória incidental e enganosa no centro de algo mais fixo. Me ocorre restaurá-la até o momento exato de sua origem maldita. Mas ao persegui-la, se desintegram as recordações como bolas de areia endurecida que se desfazem, mesmo nos dando a ilusão de serem pedras. Então, me questiono se fui feliz naquela época. Me pergunto se essas imagens constituem realmente momentos de alegria legítima, ou se são mais como apegos a um tempo menos triste e cheio de fatos que se originam em uma deficiência na memória. Quando penso nisso, me ocorre que talvez cada momento anterior à minha mudez se pareça hoje extraordinário. Que cada momento anterior a esse dia me pareça feliz. Que o fato de minha voz não soar, então, como aqueles ruídos crepitantes que fazem os armários, nem como o murmúrio da geladeira ao retomar sua marcha em meio ao estrondoso silêncio do amanhecer. Isso simplesmente me alegra. Mas ainda parece estranho que eu possa me lembrar com afeto e até com alguma felicidade o que se passou naqueles dias cheios de pobreza. E concluo que talvez essa felicidade compensada tenha surgido, então, por contraste. Surge, digo a mim mesmo, porque hoje sou mais miserável do que era ali. Porque hoje desperto piedade até nos animais que me perseguem mostrando-me seus lombos. E não porque eu não fale, mas precisamente porque o faço com esses uivos. Porque desde a morte de Aníbal e já sem língua, comecei a gritar. Aqui, sentado nessa doca, fico esperando que seu corpo apareça na ondulação do rio. Fico esperando para ver o vestígio de sua tatuagem já quase desbotada na pele e desgastada pelo tempo. Ou para encontrar sua camisa flutuando entre os pacotes de lixo. Aqui, aprendi tudo o que hoje me condena. Tudo o que me incapacita e tudo o que me faz querer viver para esquecer. Porque, às vezes, me parece que lembrar é saber sobre tudo o que se está abandonado e que as características faciais escapam quando se perde a memória do que foi registrado. Lamento as descobertas que fiz de tanto andar entre os mortos, de tanto andar entre corpos desmembrados e em meio a todas aquelas partes rompidas e cheias de desajustes. Saber, por exemplo, que os ossos preenchem a área de uma fratura propagando-se entre seus próprios espaços porque o corpo tem terror ao vazio e nesse terror se submete à forma desfigurada que deixa a curva de sua derrota. Eu gostaria de voltar a não saber nada, até mesmo desaparecer na cicatriz que revela meu umbigo para me alojar naquelas memórias que vivem fora de toda sanção porque estão cheias de dias em que nada acontece, nada sequer vagamente memorável. Eu gostaria, sobretudo, de ignorar as conclusões a que se chega quando já se entrou na estranha obscenidade da vida, como quando se aprende que os mortos têm um presente plural que nos domina e nos sufoca, que nos intoxica a ponto de nos matar também por dentro. Se eu pudesse voltar para lá, escolheria ficar, ficar naquele vilarejo e não ter que me esconder na padaria dos torres, nem ter que escutar o ronco industrial dos fornos aquecendo a casa desde o chão ou dormir só quando o ar circulava pelos corredores frios do quintal. Teria escolhido ficar aqui mesmo, aqui, nessa casa agora demolida, aqui, vendo a minha mãe dar os frangos sem a menor culpa, vendo-a entregar a colheita, a igreja apesar de nossa própria fome, apesar de nosso próprio aviutamento. Queria ter evitado aquelas viagens em que soube que o toreiro não procurava só a mim, mas que queria também as meninas assim que via aquela dupla profundidade empúbre e feminina, e que fixava em seus corpos o mesmo desejo de saber ter encontrado aquele lugar perdido e remoto que ocultam quase todos os mapas. Foi horrível entender que naquela região as mulheres dão à luz somente a seus filhos, esses filhos que são irmãos entre si e que, no entanto, não se conhecem, mas que continuarão a se reproduzindo como fazem os primos e irmãos aos domingos, enquanto fica cada vez mais evidente esse parentesco que se repete no reconhecível gesto em série inconfundível do nariz. Agora penso que talvez aceitar o preço colocado pelo toreiro para salvar o sítio teria sido, ao fim, um mal menor que me submeter àquele envelope que encontrei na cama teria evitado que eu me tornasse parteira, teria evitado que eu assistisse tantos nascimentos a pontos de saber o que ainda hoje me comove, isso que ainda me dá calafrios à noite, que os pés macios e anfíbios dos bebês se recolhem cada vez que alguém os tocam com a mão, como se eles soubessem. Tchau, tchau.